Pelo quarto ano consecutivo, a Câmara de Maringá é eleita mais eficiente do sul do Brasil. Nós estamos em companhia do presidente da casa, Mário Rossocaua. Como que o senhor avalia esse prêmio? Eu fico muito satisfeito, né, que mais uma vez a Câmara foi considerada a Câmara mais eficiente do sul desse país. Porque nós sabemos que tem tantas e tantas cidades do porte de Maringá importantíssima no nosso estado, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, para nós é uma honra muito grande, né, mais uma vez de ser escolhida como a Câmara mais eficiente do sul do país. É sinal de que os vereadores estão trabalhando, prestando um bom trabalho em todas as áreas. E, principalmente, a casa legislativa, nós temos aí diversos setores, o jurídico, a parte legislativa, que é onde elaboram as leis. Então, enfim, o conjunto dos servidores que ajudam nós, vereadores, para que uma sessão como essa possa se realizar. Porque só os vereadores não conseguem fazer sessão, porque nós precisamos do apoio dos nossos funcionários. Então, eu fico muito grato, né, mais uma vez aí aos funcionários e também parabenizar todos os vereadores aí pela colocação que nós ficamos. No que é que se baseia, né, a sua gestão? O senhor já está à frente, né, da presidência da Câmara já há um bom tempo, né, e sabemos que o papel do presidente, né, é fundamental também na gestão, né, na gestão do dia a dia, né, da casa, não somente na parte política, né? Bom, eu penso que a direção da casa, o gestor, é importante também, principalmente na parte da economia, que é uma da Câmara mais econômica do sul do país também, mas o presidente sozinho não faz nada, sabe? Se não tiver a colaboração dos outros vereadores, se não tiver a colaboração também dos servidores, a gente não consegue fazer nada. Então, eu quero acreditar e acreditar essa colocação que nós ficamos a um conjunto, né, de pessoas que estão colaborando com a gente nesta casa.